Olá, bom dia! Primeiro grupo de transporte de tropa da FAB completa 60 anos. Presidente Jair Bolsonaro participa das comemorações na base da Força Aérea em Anápolis, Goiás. Exemplo de gestão pública. EBC ganha nota superior a 9 na avaliação do governo federal sobre governança. E vamos mostrar também. Bem, maior evento esportivo para pessoas surdas do país começa neste fim de semana. Hoje é quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia na base aérea de Anápolis, em Goiás, em comemoração aos 60 anos de ativação do primeiro grupo de transporte de tropas da Força Aérea Brasileira. E também da entrega da Distinção Zeus, homenagem dada àqueles que participaram do desenvolvimento da aeronave KC-390 Millennium. Durante a cerimônia, a Força Aérea recebeu mais uma aeronave entregue pela Embraer. Esta já é a quinta aeronave desse modelo a ser entregue à Força Aérea Brasileira. A primeira chegou em 2019. Nesses dois anos, o KC-390 fez história e participou de momentos marcantes, como missões humanitárias no Líbano e também no Haiti, logo que houve o terremoto este ano. Foi essa aeronave a responsável por transportar diversos suprimentos para o combate à pandemia da Covid-19 no Brasil, como contêineres de oxigênio para o Amazonas, quando o Estado enfrentava a maior crise do sistema de saúde. O KC-390 também socorreu a população do Amapá com geradores durante o apagão de energia elétrica do ano passado. Eu tive a oportunidade de mobilizar diversos geradores e perceber a recepção que nós tivemos naquele momento, a ajuda que nós pudemos prestar, entregar na mão daquele que está precisando. O KC-390 é a aeronave de transporte aéreo militar mais moderna do mundo nesse porte. É o primeiro avião da FAB capaz de receber combustível e abastecer outras aeronaves em pleno voo. Além de ser o maior e mais rápido avião de transporte de carga da Força Aérea Brasileira. Chega a aproximadamente 800 km por hora e pode transportar cerca de 20 toneladas. Além de ser a maior aeronave produzida no Hemisfério Sul e com a tecnologia mais avançada. A gente consegue fazer muitas missões com uma única aeronave e também a preparação das tripulações é mais simplificada por ser uma aeronave nova. Com tantos atributos e conquistas, a chegada do 5º KC-390 à frota da Força Aérea Brasileira é motivo de comemoração. A cerimônia de recebimento da aeronave aqui na base aérea de Anápolis conta com honrarias militares e a presença de autoridades. Mais um momento que marca a nossa história, a história da Força Aérea Brasileira, reequipando-se, renovando a sua frota. Ainda mais algo que vem de tecnologia 100% brasileira. O governo federal avaliou o desempenho de 60 estatais no país. A avaliação foi por meio do indicador de governança IGCEST. Entre elas, está a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que conquistou o nível 1 com nota superior a 9 nos quesitos avaliados. O governo federal tem um instrumento de avaliação para suas próprias empresas estatais. A certificação do indicador de governança é divulgada pelo Ministério da Economia, que avaliou 45 estatais e 15 subsidiárias. Tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica ganharam um grau máximo de avaliação, 10, e atenderam todas as questões obrigatórias. A Caixa nunca teve tanto lucro, nunca emprestou tanto e tem notas excelentes em todos os órgãos de avaliação. Na classificação feita pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, 22 corporações não entraram em nenhum grau de classificação por terem notas baixas. Outras 11 empresas obtiveram notas entre 9 e 7,7 e ficaram no nível de governança 2. E só as 12 melhores empresas e 4 subsidiárias alcançaram o nível de governança 1, que tem as notas mais altas, incluindo a Empresa Brasil de Comunicação, nota 9,332. Eu vejo isso como reflexo da contribuição de todos os colaboradores que a gente tem na EBC, que contribuem com o seu trabalho do dia a dia, para mostrar que a gente é uma empresa eficiente e que uma governança de toalho no nível 1. A classificação das empresas também busca promover a melhoria da gestão pública. Quando a gente pensa que esse mesmo conjunto de empresas, em 2015, registrou um prejuízo acumulado de mais de 30 bilhões de reais e só nos nove primeiros meses desse ano, esse mesmo grupo de empresas já contabiliza um lucro de mais de 130 bilhões de reais, isso mostra que estamos no caminho certo, isso mostra que o trabalho deu resultado. O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional para reforçar a importância da prevenção e do combate à AIDS no país, principalmente entre os jovens. Com o lema Prevenir é sempre a melhor escolha, a campanha nacional de combate ao HIV AIDS, lançada pelo governo federal, tem o objetivo de conscientizar jovens de 20 a 34 anos sobre comportamentos seguros. Trabalhar de uma forma mais ativa, no sentido de fazer chegar a essa população jovem, que acha que com ela nada vai acontecer, e atingir essa população tanto nas ações de educação e promoção, como também ao diagnóstico precoce. Hoje existem no país 694 mil pessoas se tratando de AIDS. Só este ano, 45 mil novos pacientes iniciaram a terapia antirretroviral. De acordo com o Ministério da Saúde, a AIDS continua matando no país. Foram 10.417 mortes devido à doença só no ano passado. E os homens são os mais atingidos. Mas mesmo com a pandemia, o enfrentamento à doença não parou. O governo federal tomou uma série de medidas para manter a doença sob controle. Ampliou o tempo de dispensa dos medicamentos para até 90 dias. Enviou aos estados e municípios, só nestes dois últimos anos, 21 milhões de testes rápidos. Além de distribuir 370 milhões de preservativos, masculinos e femininos. Estamos vivendo um ano pandêmico, já dois anos, o segundo ano de pandemia no Brasil e no mundo. A gente sabe de todas as dificuldades comerciais, mas este governo garantiu o tratamento e o diagnóstico para todas as pessoas que precisam de tratamento correto ou viral. O Brasil acumula saldo positivo superior a 57 bilhões de dólares na balança comercial entre janeiro e novembro deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira em 2021. E para falar de um tema tão importante e tão caro para nós, a nossa equipe de produção fez uma pequena arte para compartilhar com você, telespectador. Nessa arte, nós já podemos ver que as exportações brasileiras já ultrapassaram a casa dos 256 bilhões de dólares, sendo já um recorde para o período. Da mesma forma, as importações já atingiram quase 200 bilhões de dólares, ficando um pouquinho abaixo, 198,9, mas também um recorde para o período. Resultado, temos até agora um superávit de 57,2 bilhões, que também é recorde para o período, e um acréscimo de 20% em relação ao período anterior, enquanto aqui as exportações e as importações cresceram em torno de 35%. Os principais responsáveis por esse resultado, do ponto de vista das exportações, o complexo soja, o minerário de ferro e agora também petróleo, para não mencionar as carnes, carne bovina, carne de porco, também carne de aves. Todos eles contribuem para esse resultado. No mês de novembro, especificamente, nós tivemos exportações de 20,3 bilhões, contra importações de 21,6, e neste mês nós tivemos um déficit de 1,3 bilhão de dólares. Só lembrando para o nosso telespectador que o déficit não é necessariamente ruim, porque ele advém de um crescimento das importações, no mês de novembro, de mais de 50%. E isso representa um claro indicador de que a economia está em plena retomada e que os empresários brasileiros, os agentes econômicos, estão comprando mais produtos para investir na nossa economia. E com isso, nós terminamos, então, a nossa apresentação de hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. A Caixa Econômica Federal realiza até 20 de dezembro a venda de imóveis pela internet com condições especiais de desconto. Os compradores podem financiar até 100% do valor do imóvel. Quem nunca teve um sonho da casa própria? Isso agora pode se tornar realidade. Pela internet, você pode comprar o seu imóvel. As unidades estão disponíveis em algumas regiões do país com valores abaixo do mercado e com condições diferenciadas de desconto e financiamento, no site da Caixa Econômica Federal, até o dia 20 de dezembro. A Caixa coloca ele por um preço mínimo do valor da dívida ou do valor do financiamento, certo? Para a restituição. E aí você tem a oportunidade de fazer a arrematação, caso se interesse, por aquele preço mínimo que está sendo ofertado. Segundo a Caixa, os imóveis disponíveis pela internet são livres de qualquer ônus para o comprador. Dívidas pendentes, como condomínio e IPTU, geradas até a data da aquisição, são quitadas pelo banco. A Caixa oferece quatro opções de linha de financiamento para aquisição de imóvel novo ou usado. TR, IPCA, poupança caixa e taxa fixa. A grande dificuldade, que era aquela entrada, neste caso, nós conseguimos resolver. Então, é uma novidade exatamente que nós utilizamos para esses leilões virtuais. Nós já vendemos mais de 10 mil casas e apartamentos deste modo neste ano e ajuda porque dá mais visibilidade e funciona para o Brasil inteiro. Os estudantes que não compareceram ao Enem porque apresentaram sintomas de doença infectocontagiosa que consta no edital do exame, como a Covid-19, podem pedir a reaplicação até amanhã, 3 de dezembro. O pedido vale tanto para quem perdeu o primeiro, o segundo ou os dois dias de prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, vai reaplicar o Enem para esses candidatos nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Para solicitar a nova prova, é necessário inserir o atestado que comprove a doença na página do participante e a reaplicação será confirmada após a análise do documento, também no portal. O maior evento do país para pessoas surdas, a Surda Olimpíada Nacional, tem início no próximo sábado, 4 de dezembro, em São José dos Campos, interior de São Paulo. E já tem atleta nos últimos preparativos. O Lincoln é de Brasília e pratica vôlei de praia. Ele se prepara para a Surda Olimpíada Nacional, treinando três vezes por semana. Com o auxílio da intérprete de Libras, Lincoln contou sobre a expectativa para o evento, que vai reunir 740 atletas e 60 profissionais de apoio para a disputa de 15 modalidades. A gente tem um campeonato aqui da Federação Brasiliense, que a gente já está treinando, com o objetivo de ir para o próximo campeonato. É a nossa esperança de conseguir aprovar vitórias para ir para a Surda Olimpíada. Primeiro a gente vai para São Paulo, para depois a gente poder ir para o Mundial. A Surda Olimpíada vai contar com representantes de 20 unidades da Federação. Entre as modalidades contempladas, além do vôlei de praia, estão atletismo, badminton, basquete, ciclismo de estrada e mountain bike, handball, judô e xadrez. A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania investiu um total de 800 mil reais para a realização do evento. O governo federal entra diretamente como um dos maiores patrocinadores do evento, permitindo assim a execução dessa ação para que a população surda sinta-se estimulada para participar deste evento, assim como de eventos futuros. Não deixando apagar, não deixando terminar a cultura da participação esportiva. A Surda Olimpíada Internacional está prevista para maio do ano que vem, também no Brasil, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E hoje é dia de parabéns para a TV Brasil, que completa 14 anos no ar, levando conteúdos e atrações relevantes e com credibilidade para todo o país, alcançando 4 milhões e meio de lares nas localidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, de acordo com o Painel Nacional de TV. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Excelente quinta-feira para você. Até já. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto